Olá, bem-vindo ao canal, é um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou ensinar a fazer uma topiarinha de fuxico, atendendo solicitações, né? Reaproveitando copinhos de requeijão e retalhinhos de tecido, né? Então, é uma topiarinha lindíssima, olha que gracinha, ficou muito top, olha só. Olha os detalhes aí, ó. Ó, eu achei que ficou muito bacana, né? Ideal pra festas, né? De 15 anos, de casamento. Ficou muito chique, olha só. Ficou glamuroso, né? Ó, simples, mas chique, né? E aí, gostou? Já vem comigo no passo a passo, ó. Hoje, atendendo sugestões, né? Eu vou fazer uma lembrancinha bonitinha, né? Centro de mesa, fica uma gracinha pra mesa de festas, reciclando tecidos, né? Retalhos de tecido e copo de requeijão. Então, pra fazer esse trabalho, eu vou fazer fuxico, né? Você pode reciclar retalhinhos, ó. Então, eu vou pegar esse vidrinho aqui como forma aqui, como referência, né? Pra eu riscar, riscar aqui pra fazer o meu fuxico. Aqui, você pode riscar uma porção de uma vez, né? E risca, né? E corta uma porção, assim, de uma vez só. Então, eu... Risquei, ó. E vou cortar. Eu vou fazer de cetim, mas você pode fazer do tecido que você quiser, ó. Então, vamos fazer uns fuxicos aqui, né? Eu vou fazer uma topiaria, topiaria de fuxico. Então, você pode aproveitar os retalhinhos que você tem na sua casa. Pode fazer com mais de uma cor também, que fica bacana, né? Então, assim, tem opções aqui. E eu vou fazer ele todo cor-de-rosa. Bom, então, aí quando você vai fazer em grande quantidade, risca bastante, né? E corta depois tudo junto. Ó, e eu vou... Agora eu vou franzir esse fuxico aqui agora. Eu vou fazer o fuxico, ó. Eu vou pegando assim, ó. Meio que tipo alinhavando aqui, assim, ó. Ó, dessa forma aqui, ó. Se você pegou uma determinada margem aqui, ó. Prossiga com o mesmo tanto aqui, pra ele não ficar torto. Ó. Puxar um ponto aqui. Vamos prosseguir. Esse aqui é um trabalho, assim, que você corta tudo primeiro, os tecidos, né? Depois você senta e vai franzir, né? Você pode franzir quando você estiver assistindo um filme, assistindo a TV, a novela, né? Vai fazendo aqui, ó. Franze tudo, né? Depois você vai montar. Vai montando, né, o seu trabalho. Ó. Então, agora eu puxo, assim, ó. Ó. Esse aqui eu fiz pra demonstração aqui, né? O meu ficou um pouco maior. O que eu fiz... O meu eu cortei na máquina, porque eu tenho a máquina de cortar fuxico, né? Mas, e... Você pode fazer a mão aqui, ó. Então, o meu ficou um pouco maior. Ó. Corto. Então, o fuxico é isso aqui, ó. O charme do fuxico. Esse franzidinho que dá aqui, ó. Assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Isso aqui é o fuxico, ó. E o charme dele é isso. Aí, em cada fuxiquinho desse, eu coloquei... Uma meia pérola aqui no centro, aqui, ó. Pra ficar um acabamento bem bacana aqui, ó. Coloquei um pinguinho de cola quente. E... Vou colocar a pérola. Eu esqueci de trazer o meu pega-pérola estracal. Ó. Ó. Então, é isso, ó. O fuxico, ó. Foi feito assim. E aí, nós vamos montar essa topiaria numa bola de isopor. É... Eu trouxe essa bola aqui e eu não sei quantos... Que número que ela é. Mas, olha aqui, ó. Ó. Ela cabe numa latinha de atum, assim, ó. Eu não sei dizer o nome. E aí, pra poder fazer isso aqui... Como o rosa que eu vou colocar aqui é bem clarinho, ó. Eu nem vou pintar a bolinha, não. Mas, se for mais escuro, aí você pinte a bolinha primeiro, tá? Pinta a bolinha primeiro, né? Da cor do setinho que você for colocar, do tecido que você for colocar. Pra não ficar aparecendo, né? Então, eu vou pegar um palito de churrasco aqui, ó. E eu vou furar aqui. Assim, ó. E agora, eu já vou colocar a cola quente aqui, ó. Pra prender, né? Eu vou... Vou introduzir um palito de churrasco aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou... Colar os... Os fuxicos aqui, ó. Eu vou iniciar aqui pelo centro aqui, ó. Assim, ó. Ó. Vou colando assim, juntinho assim, ó. Isso aqui fica muito bacana, né? Pra lembrancinha de aniversário, de casamento. Vai ficar chique, né? Porque é setinho, ó. Aí, se você for comprar setinho pra fazer em grande quantidade, né? Tem um setinho que é mais barato, né? Um mais fininho. Contra daquele que o preço vai ficar bem em conta, né? Porque é um setinho mais barato, ó. Então, vai colando assim, ó. Eu vou encher toda a bolinha. Ó, ficou assim, ó. Enchi toda. Agora, eu vou passar a fita floral verde aqui, ó. Aqui no... Ficou um espaço aqui, ó. Que nós vamos fazer mais um trabalho aqui depois. Então, eu vou fazer... É, eu vou passar a fita floral verde aqui, ó. Já é pra fazer o acabamento, né? Do nosso palito aqui, da nossa topiaria. Isso aqui vai ficar muito bacana, né? Pra enfeite de mesa. Vai ficar muito legal. Ó. Agora, né? Aqui embaixo aqui, ó. Eu cortei umas folhinhas aqui na máquina também. Eu vou deixar... Eu vou riscar ela, né? Vou deixar o moldezinho lá na página GMAX. Deixo na descrição do vídeo, né? Se caso você queira cortar, ó. Ó. Pra quem tem dificuldade, né? Printa o molde lá no celular assim, ó. Através da tela do celular mesmo, você consegue tirar o risco, ó. Você coloca o papel lá em cima da tela do celular e risca, né? E faz o molde. Ó. Então, eu vou colar essas folhinhas aqui agora, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Folhinha verde aqui, ó. Vou colar aqui em volta tudo. Eu cortei umas folhas maiores, umas um pouco menores. A gente vai mesclar aqui. Aqui. Vou encher a volta aqui, ó. Ó. E vou colocar demais, ó. Assim tá bom. Agora, eu prendo um pouquinho aqui, ó. Mais acima aqui também, aqui, ó. Sobre os fuchicos aqui, ó. Pra ficar mais firme aqui essas folhinhas aqui, ó. Vou prender todas elas assim, pra ficar mais firme aqui, ó. Ficou assim, ó. Olha só. Esse verde é tão bonito, mas a câmera não tá mostrando, né? A cor dele mesmo. É um verde músico bem bacana. Aliás, é um verde pinheiro. Muito bonito. Ó. Ficou assim por baixo, ó. Tá tudo colado aqui, ó. Eu posso reforçar aqui, ó. Com cola instantânea mesmo, ó. Pra ficar mais bem acabadinho ainda. Nós vamos cortar uma rodela, né? Um círculo do tamanho do copo aqui, ó. Um círculo verde, aqui, do tamanho do copo. Eu vou cortar, vou riscar com a caneta mesmo, que aí a gente põe ele virado, não tem problema. Eu acho que vai ficar muito legal, né? Uma mesa, né? As mesas, né? Da festa. Decoradas com esse... Com esse... Com essa topearia de fuchico, né? Agora eu vou demarcar o centro aqui, bem direitinho, né? Vou dobrar assim, pra não correr o risco de ficar torto. Senão não dá certo ali o nosso trabalho, né? Ó. Agora eu vou... Introduzir aqui, ó. Dessa forma aqui. Agora sim, eu vou colar, né? Eu vou colar a palita aqui nesse... Nesse rolinho de ideal. E agora eu vou passar a cola aqui no rolinho também, ó. E vou colar lá no fundo do copinho, ó. Lá no centro, assim, ó. Bem no centrinho dele aqui, ó. Colei. Agora eu vou pegar a brita. Eu peguei brita. Você pode colocar areia também, né? O que você tiver aí, ó. O que é pra fazer peso aqui no nosso trabalho, né? Pra ele não ficar caindo. Pra ele ficar firme. Ó. Então, você pode colocar o que você tiver. Não tem brita, coloca areia mesmo. É o que der certo aí pra você. Ó. Não precisa encher, né? Agora, ó. Eu vou pegar a cola quente. Vou passar aqui, ó. Vou passar aqui na borda do... Do copinho aqui, ó. Vou fazer assim pra manter ele bem ereto aqui. Bem em plume. Ó. Vou pressionar aqui, ó. Pronto. Já colei aqui o acabamento aqui. O acabamentozinho aqui, ó. Agora, eu vou pegar essas folhas, né? Dessas mesmas folhas que eu coloquei aqui, né? Pra topear areia aqui. Eu vou colar aqui também, ó. Aqui eu até vou colar mesmo com cola instantânea mesmo aqui, ó. Pode ser a cola instantânea. Não tem problema. Ó. Ficou assim, ó. Olha só que gracinha. Agora, eu vou... Eu vou pegar uns fuchiquinhos aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Aqui embaixo aqui pra fazer um acabamentozinho aqui em cima aqui, né? Pra ficar mais bonitinho aqui, ó. Então, aqui eu vou colar com cola quente, né? O fuchico tem que ser com cola quente. Com cola instantânea não dá certo aqui, ó. Ó. Ó, ficou assim, ó. Agora, eu vou colar um lacinho aqui no copinho aqui, ó. Já trouxe esse lacinho pronto, né? Eu vou deixar o moldezinho dele lá também, ó. Até eu vou deixar ele sobre a mesa aqui, ó. Caso você queira printar, ó. Ó, ele tem esse cortezinho aqui, ó. Vou deixar ele aqui assim, ó. Pra você printar, né? E a folhinha aqui, ó. Ó. Então, você pode printar. Que aí dá pra você fazer, ó. Ó, agora eu vou colar o lacinho. Pra colar, pra fazer um lacinho muito simples, ó. Eu vou passar a cola aqui no centro. E eu venho com uma ponta, né? Cola aqui. Venho com a outra também. Cola aqui na mesma altura. Eu acho esse lacinho muito lindo, né? Gosto demais dele. Eu vi esse lacinho na internet. Nem me lembro mais quem fez, né? Mas parabéns pra quem criou. Eu amo esse lacinho aqui, ó. Achei ele lindinho, maravilhoso. Mais bonitinho dos lacinhos de EVA que tem. Ó, agora eu faço assim, ó. E já vou colar de cá aqui, ó. Ó. Corto o excesso. Aí, olha só que fofo, né? Muito lindo esse lacinho. Perfeito, ó. E agora eu vou colar uma mantinha de estraço aqui em cima pra fazer um acabamento aqui, ó. Ó. Vou colar com a cola quente. Ó. Ó, então ficou assim o lacinho, ó. Agora nós vamos colocar, ó. Vamos colocar aqui no copinho. Colar aqui no copinho, aqui assim, ó. Ó. O rosa tá mais ou menos da cor do... Dos fuchicos, ó. Vou colar aqui. Ó. Tá pronto o nosso... A nossa topearia de fuchico. Olha só que coisa linda, ó. Ó. Que gracinha que ficou. E aí eu trouxe um outro aqui, ó. Que eu fiz ele... Com rosa mais escuro, né? Fiz um rosa mais escuro. A bolinha é menor. E eu mesclei a pintura do copinho aqui, ó. Ficou verde e rosa, ó. E a bolinha é menor, aí, ó. Olha só que lindo que ficou, gente. É isso aí, ó. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, ó. Deixa o seu feedback aí, achando o que é que você... Falando o que é que você achou do vídeo. Se você gostaria de mais vídeos nesse tema, né? Se te ajudou. E se você gostou, compartilhe com seus amigos as suas redes sociais. Ó. Eu sou muito grata a todos vocês que estão sempre por aqui, me prestigiando com audiência, com carinho, com o tempo de vocês, né? O canal só existe por causa de você. Então, ó. Deixa aí seu comentário. O que você achou do vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha aí. E gratidão a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.